Ela tá dormindo, viu? Ó. Ó. Ainda não tem nome, né? Ainda não tem nome. Olha. Tá 1x0 pra Pen agora. Bonitinha, né? Bisquela. Então, é que a Alastralis, né? Agora, velho. Nossa, a Alastralis tá gigantesca. Gigantesca. Gigantesca, tá? Gigantesca, Alastralis. Gigantesca. Ah, o nome dessa daí eu vou deixar a Alete decidir, velho. Que é a Alete que viu. O garotinho comprou um salsichinha pra uma amiga dele, né? Também, no mesmo canil, velho. É bonitinha, velho. A Astraneia. Vamos ver, Sidra Moral. Olha. Vim te matar. Obrigado pelos 50 subs de presente. Que isso, hein? Vim te matar. Que isso, cara. Muito obrigado. Te amo, viu? O Tio Lúcio. O Henry. O Sprite. Ela é, velho. Essa salsichinha é diferenciada, velho. Que isso, cara. O Dr.